E agora você não precisa mais ir ao aeroporto, né, longe, lá pra você adquirir as suas passagens aéreas. O endereço é muito fácil e todo mundo conhece. Rua Rui Barbosa, ao lado do Hotel Pinheiro. E toda a comodidade pra quem gosta, precisa e merece viajar, pode ser encontrada ali na TAM Viagens. Olha, são passagens aéreas acessíveis, atendimento mais que personalizado e você ainda participa do programa Fidelidade da TAM. Então nessas férias que vai, olha, até o Carnaval, aproveite as vantagens de ser um cliente TAM Viagens. Vá de TAM, volte de TAM e conheça o mundo com a TAM Viagens.